Eu que tô chegando e tô bolando vários planos Daqui cinco anos eu vou entrar em outros ramos Eu não sei se quero viver disso ou se eu espanto Meu único desejo é de ter um milhão no banco Um Rolex branco no pulso causando espanto Com a chave da nave eu mostro quem tá no comando No jogo da vida nosso time tá ganhando Conforme o tempo passa o salário vai aumentando Todo dia tem uma nova no pé O intuito é o mesmo e ela sabe o que quer Tô forrado de dinheiro rodeado de mulher Tem várias alternativas porque nós tem o que quer Pesquisa no Google minha localização Destino traduzido um rumo sem direção De noite eu tô de jet acelerando a milhão No asfalto fica a marca pra deixar recordação Eu vou passar de foguetão conhecido de mil e cem E o rampo do motor é um convite e ela vem Eu que tô chegando e tô bolando vários planos Daqui cinco anos eu vou entrar em outros ramos Eu não sei se quero viver disso ou se eu espanto Meu único desejo é de ter um milhão no banco Um Rolex branco no pulso causando espanto Com a chave da nave eu mostro quem tá no comando No jogo da vida nosso time tá ganhando Conforme o tempo passa o salário vai aumentando Todo dia tem uma nova no pé O intuito é o mesmo e ela sabe o que quer Tô forrado de dinheiro rodeado de mulher Tem várias alternativas porque nós tem o que quer Pesquisa no Google minha localização Destino traduzido um rumo sem direção De noite eu tô de jet acelerando a milhão No asfalto fica a marca pra deixar recordação Eu vou passar de foguetão conhecido de mil e cem E o rampo do motor é um convite e ela vem Eu vou passar de foguetão conhecido de mil e cem E o rampo do motor é um convite e ela vem DJ Rúbia tá aí